E essa é da minha princesa, Thaí, Thaí Arantesa Me afastei de tudo que me pediu por amor Dediquei minha vida, abracei seus sonhos, tu não deu valor Algo me dizia, não me amaria como eu te amei Mas eu insisti, quando eu dei por mim, você me deixou Nunca foi amor, entre nós Nunca foi amor Não te quero mais, você me enganou Me afastei de tudo que me pediu por amor Dediquei minha vida, abracei seus sonhos, tu não deu valor Algo me dizia, não me amaria como eu te amei Mas eu insisti, quando eu dei por mim, você me deixou Nunca foi amor Entre nós Nunca foi amor Não te quero mais, você me enganou Nunca foi amor